E fala galera E hoje estamos voltando com mais um desafio do Kung Lao Aqui a guerra de facções já voltou Já dá para fazer o normal depois eu começo para assistir vídeos Então vamos embora para o desafio do Kung Lao Como saiu no primeiro vídeo eu já coloquei a primeira torre E a gente vai completar a segunda torre Agora a segunda torre vai ter que usar as cartinhas de prata Então bora lá galera Bora lá Aqui só tem umas cartinhas de prata Jax, Scorpion e... Queixinho Então bora lá galera Agora é para o fight Jbron Isso cara, me dá uma porrada Isso Morreu Morreu também Já foi Morreu tudo Beleza Agora mais uma aqui né Estamos arrebentando Né, essa torre aqui vai ser muito mole para a gente né galera Então bora lá Então bora lá Vamos E aí 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 Caraca E aí E aí E aí É E aí E aí E aí E aí E aí E aí i Nossa, eu usar especial não deu nem tempo, cara. Tão rápido, tão fácil que eu matei. Arrebentei com a cara dele. Quatro mil de moeda. Ok. Cinco barra doze. Bora lá, galera. Bora lá. Terminando aqui. Raiding. Juro com o Kenshi agora. Como? Morreu. Morreu também. Impressive. Opa! Opa! Toma ai ó Ae Toma Eita mano Eita 100% Toma ai Ok Agora mais um Já ta no 7 barra 12 ou 6 7 barra 12 ai ó Vai logo Pô A gente vai arrebentar com os caras aqui Facinho mano Vai arrebentar com o cara deles aqui Oh meu Oh meu Ya 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 Opa Ca Eu quero você Ai já morreu Deixa eu finalizar aqui Anão Deixe E 2 barra 12 1 barra 2 barra 2 barra 12 Vai! Toma! Toma ai! Você não é para mim, Scoop! Dá um chute e acaba no eu! Não eu! Tira-se um chute! O Superman já está morrido há muito tempo! Ok! Bora lá! Mais 1000 de ouro aqui! E já está finalizando! Bora lá! Finalizar a torre 2 aqui! Bora lá! Scorpion Amarelo! Eita! Ai! Bate! 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 É! Puxa! Toma! Eita! Vamos! Isso ai! Isso ai galera! É! Isso ai! Ok! Bora lá! Mais 1000 de ouro! Mais 1000 de ouro! Ok! 10 barra 12! Finalizar aqui né! Estamos no finalzinho! Tchau! 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 Aqui! Nuco! Eita galera! Acho que é só isso aqui! Vou colocar outra cancha! Lógico que tem outras cartas! Eu tenho outra sub-0 aqui ó! A gente vai arrebentar já Vou botar o quente aqui Pronto, bora lá Agora você vai finalizar tudo Finalizar a torre 2 agora Bora lá Caraca Já era Ok Agora a última torre pra finalizar, galera A última torre pra finalizar Bora logo Bora logo nada, bora lá, né Normalmente Bora Ih, a gente perde o vídeo, calma Tá batendo pra caralho, hein Até amanhã Impressive Morreu E a gente já finalizou a torre aqui Beleza No próximo vídeo a gente finaliza a torre 3, né Torre 3 Torre 2 finalizada, né E Faltam mais 3 É Ok, galera Então, esse foi o vídeo, né Então, espero que vocês tenham gostado Então é isso aí, galera Falou, galera E fui É nóis Valeu É nóis Tchau foi Tchau Tchau Tchau